O pastor Léo, hoje será um canal de bênção do fluir do Senhor para as nossas vidas e eu creio que Deus vai usar muito esse homem hoje. Amém, queridos? Você pode declarar uma palavra abençoando a vida do pastor? Glórias a Deus. Que Deus te abençoe, pastor, e te use. Em nome de Jesus. Graças e paz, igreja. Não reparem a voz um pouco cansada. Essa semana, como alguns aqui sabem, a gente está... Eu com a Rafa, a gente está com o nosso bebezinho, Bernardo, de... Hoje fazem 46 dias de vida. Ele está internado na UTI. Desde segunda. E glória a Deus, porque hoje a gente está na expectativa, hoje, de ele receber alta para o quarto. Então, se ele tiver alta hoje, ele precisa ficar mais 24 horas em observação para poder receber alta para casa, que é o que a gente mais quer. Então, desde segunda-feira que eu já não durmo. Só dentro de hospital, sem poder voltar em casa. Alguns dias até conseguir para tomar um banho, levar a roupa para a Rafa. E sim, nos outros eu não tomei banho. É verdade. Mas eu queria agradecer a toda a igreja que está junto com a gente, orando. O Ministério de Intercessão. Todo mundo que ligou, se preocupou, está mandando mensagem, está intercedendo pelo Bernardo, que a gente fica nervoso como pai e como mãe, né? Mas é o nosso primeiro filhinho, tão novinho. Mas a gente sabe que Deus está sempre no controle de todas as coisas, né? Então, a gente já agradece a Deus pela cura do Bernardo. E a gente sabe que tudo está no controle de Deus e nada acontece sem a permissão dele. Amém? Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor agora no livro de Josué, capítulo 6, a partir do verso 2. Eu tenho certeza que esse lugar está cheio de pessoas que esperam por uma promessa. Amém? Quem é que espera por uma promessa do Senhor? Quem é que espera para que algo se rompa na sua vida? Quem é que espera para que o dia do sofrimento passe? Para que o dia da luta passe? Alguém aqui tem esperança de que aquilo que você está vivendo hoje vire a página da sua vida? Então, eu quero que você entenda algo nessa manhã. Deus não se esqueceu de você. Eu vou repetir. Deus não se esqueceu de você, meu irmão. Fale para o irmão que está do seu lado. Deus não se esqueceu de você. Fale para você mesmo. Deus não se esqueceu de mim. Então, olha o que a palavra de Deus diz no livro de Josué, capítulo 6, a partir do versículo 2. Então, o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Agora, no versículo 16. Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo, Gritai, pois o Senhor nos entregou a cidade. Gritai, pois o Senhor nos entregou a cidade. Meu irmão, nessa manhã, eu quero encorajar a você a não parar enquanto Deus não te mandar parar. Não pare enquanto Deus não te mandar parar. Não pare enquanto a promessa não se cumprir na sua vida. E aqui eu quero falar rapidamente sobre alguns três motivos que fazem com que a gente pare no meio do caminho, que faz com que a gente pare antes que as promessas se cumpram. E o primeiro motivo, a primeira coisa que eu vejo é que, às vezes, nós desistimos no meio do caminho porque a nossa visão é bloqueada, a nossa perspectiva é embaçada, ela é sufocada. E parece que aquilo que Deus, que a gente está vivendo, é totalmente diferente do que Deus prometeu. E o tempo passa e parece que as coisas não acontecem. E a gente vai desistindo, a gente vai entregando os pontos. E você começa a pensar, é, eu acho que realmente não é isso mesmo não, que Deus falou. Eu vou, eu vou caçar outro rumo, eu vou tentar outra opção. Meu irmão, eles tiveram o quê? Antes de conseguir tomar posse da cidade, eles passaram por lutas, eles passaram por pressão, eles passaram por tanta coisa, antes de conseguir realizar aquilo que Deus tinha prometido para eles. Porém, tinha alguém que ouvia Deus. E a diferença na vida de alguém que ouve Deus, ela é enorme. Então, meu amigo, meu irmão, se o Senhor te prometeu, não pare no meio do caminho. Não pare, não deixe aqui nada embaixo da sua visão. Eu quero que você entenda o seguinte, situações difíceis não intimidam a Deus. A luta que você está passando hoje não intimida a Deus. O problema no seu casamento não intimida a Deus. O problema que você está passando no seu trabalho não intimida a Deus. Aquela causa na justiça que você está esperando tanto, não intimida a Deus. Deus não se acovarda, Deus não te abandona. Aliás, tem uma coisa que assusta a Deus. É a incredulidade. A Bíblia diz que Jesus se espantou com tamanha incredulidade quando Ele entrou na cidade. A cidade estava fechada. Eles precisavam tomar posse. E Deus fala para Josué, Josué, a cidade já é sua. Antes de que aquilo acontecesse. Você vai rodar, durante seis dias, uma volta na cidade. E no sétimo dia, você vai rodar sete vezes. Gritai, pois a cidade será sua. E eu quero que você entenda, meu irmão. A sua família será restaurada. O seu casamento será restaurado. A sua enfermidade vai ser curada. A luta que você está passando, essa semana, vai cair por terra. Porque existe um Deus que enviou uma palavra. E se Ele enviou, meu irmão, tenha certeza que Ele vai cumprir. E eu sei que é muito difícil a gente crer, né? só porque uma porta está fechada, só porque aquilo que a gente tem vivido tem uma muralha na nossa frente. Não é só por isso que você está vivendo, é que você não vai entrar na cidade. Creia no Deus que enviou a palavra. Você precisa ter fé, afinal de contas, nós nos guiamos por fé. E fé é enxergar como Deus vê. Pode tudo estar parecendo o contrário. Deus vê primeiro porque pra Ele não tem passado nem futuro. Pra Ele o que vai existir já existe. O que vai acontecer pra Deus amanhã já é passado. Já aconteceu. Então a tua vitória pra Deus já é passado. Você precisa continuar crendo. Você precisa seguir confiando que aquele que comprometeu, aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel pra cumprir. E algumas coisas que estão acontecendo hoje na verdade demonstram o desespero do inimigo em relação a você. Algumas coisas que te trazem medo é o inimigo querendo te afrontar. é o inimigo querendo te fazer desistir. Porque ele sabe meu irmão esse jovem é poderoso ele é potente demais ele é uma potência nas mãos do Senhor essa igreja é uma potência nas mãos do Senhor essa irmã é uma potência nas mãos do Senhor eu preciso fazer alguma coisa que eu pare porque se ele não parar eu tô perdido. Quantos aqui estão entendendo? aliás o título da mensagem é não pare na sexta Deus disse pra Josué pra quantas voltas ele iria dar mas Josué não disse pro povo Josué foi dizendo mais um dia mais um dia mais um dia e mais um dia e olha que interessante que Deus coloca no passado uma batalha que Josué nem tinha lutado ainda Deus coloca no passado e ele diz o que você faz durante todo esses sete dias Josué a cidade será sua meu irmão eu não sei a que volta você está dando hoje mas a palavra de hoje Deus passou a vida é não pare não pare na segunda não pare na terceira não pare na quarta não pare na quinta não pare na sexta não pare sabe talvez você tenha entrado aqui você tenha vindo pra igreja você está passando por tantas lutas e o pastor prega sobre alegria você volta pra casa triste o pastor prega sobre prosperidade e você perde um negócio tudo aquilo que você tem recebido parece que na sua vida está totalmente ao contrário e o inimigo adora usar os seus problemas pra bloquear a sua perspectiva ele adora usar situações contrárias pra te fazer pensar é não é nada daquilo que Deus falou e aí muita gente recebe essa palavra aceita essa ideia e é tudo que o diabo quer ouvir de você e ele vai bloqueando a sua perspectiva e ele vai embaçando a sua visão você precisa continuar fazendo o que Deus lhe disse pra fazer uma das maiores armas que o diabo usa contra você é o desencorajamento imagino que ele fica pensando algum alguma forma de travar a tua caminhada de te fazer desistir de te fazer desanimar desistir de tudo abrir mão daquilo que você tem buscado de que Deus já te disse que vai fazer e se ele consegue te desencorajar ele tem sucesso e a gente não pode deixar que ele consiga porque aquilo que está em nós é maior do que tudo então agora também uma grande ferramenta que nós temos né é a nossa adoração é Josafá recebeu a notícia de que estava sendo perseguido e ele precisava guerrear o que que ele fez? colocou a adoração na frente meu irmão está passando por luta está passando por guerra está passando por dificuldade coloca a adoração na frente a adoração ela muda a nossa perspectiva a adoração faz a gente enxergar como Deus vê parece que Deus te pega e fala assim meu filho vem cá olha daqui de cima como eu estou vendo quando Deus pede Isaac a Abraão acho que deve ter sido uma das provas mais difíceis da vida de Abraão Abraão fala para os dois servos fiquem aqui nós vamos ali adorar e já volto Abraão Deus disse Deus proverá não foi lá em cima foi na metade do caminho quando Isaac perguntava pai onde está o cordeiro e ele diz o senhor proverá e continuaram caminhando ou seja estavam no meio do caminho quando outro exemplo disso quando Zorobabel e Nemias estavam voltando para a construção da cidade Jerusalém isso está lá em Nemias está em Esdas também quando os construtores lançaram os alicerces do templo do senhor os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas e os levitas filhos de Azaf com símbolos tomaram seus lugares para louvar o senhor conforme prescrito por Davi rei de Jael com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao senhor ele é bom seu amor a Israel dura para sempre e todo o povo louvou o senhor em alta voz pois haviam sido lançados os alicerces do templo do senhor mas muito dos sacerdotes dos levitas e dos chefes das famílias mais velhas que tinham visto o antigo tempo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo muitos porém gritavam de alegria eles tinham a missão de reconstruir a cidade e eles começaram claro pela fundação eles precisavam retirar os escombros carregar pedras rochas enormes era um trabalho muito difícil e para completar ainda tinha um povo contra ele depois de muito tempo eles terminaram a fundação e eles a bíblia diz aqui que eles pararam fizeram uma pausa e foram adorar porque tamanha adoração se o final ainda não era visível porque tamanha adoração se poderia ter tantas situações contrárias que impedissem o sucesso dele na reconstrução na verdade a adoração aqui ajudou o trabalho a proceder com o sucesso eles decidiram adorar na metade do processo porque pela fé eles já podiam ver o que Deus estava fazendo deixa eu te dizer uma frase que eu anotei se pudermos adorar na metade quando ainda não vemos tudo significa que aprendemos como percorrer o caminho se pudermos adorar na metade quando ainda não vemos tudo significa que aprendemos como percorrer o caminho até o cumprimento da promessa estaremos expressando a nossa fé naquele que pode ver tudo antes do fim e o único capaz de fazer isso é Deus a adoração manda embora o nosso inimigo a adoração muda a nossa perspectiva a adoração faz você confessar o seguinte eu não sei o que fazer mas ele sabe e os meus olhos estão nele e eu me guio por ele não pare na cesta agora outra coisa que faz a gente parar no meio do caminho é que nem sempre o nosso progresso será óbvio Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nós temos uma promessa pra nossa vida mas o fato de eu ter uma promessa não significa que eu já a possuo na eternidade sim mas na vida real você tem a promessa mas parece que tudo vai dando pra trás o inimigo vai querer minar o lugar onde Deus vai te levar deixa eu te falar uma coisa a gente já ouviu muito nosso pastor dizer isso aqui a fé é importante pro começo ela é importante pro final mas ela é fundamental no meio e por isso nós temos muitos iniciadores mas poucos finalizadores vocês viram aquela pessoa que nunca termina que começa o pastor falou até isso de manhã no domingo de páscoa o cara tá fazendo a faculdade de direito aí daqui a pouco ele desiste vai fazer uma de administração e depois ele quer ser nutricionista ele quer ser músico ele quer ser tudo e tem tudo sempre a ver os assuntos né porque falta foco falta foco porque nos primeiros sinais de resistência a gente desiste não pare e eu já tô terminando quanto mais resistido você for mais forte você se tornará quanto mais resistido você for mais forte você se tornará quanto mais esticado você for mais longe você vai um elástico um elástico a gente pode dizer que ele é ineficaz ele não tem função a não ser que ele seja esticado se você pegar um elástico aqui e colocar aqui sem que ele seja esticado ele não tem função ele não segura nada ele não pega nada ele não prende nada podezamos dizer que se o elástico não for esticado ele não cumpre o propósito para o qual ele foi criado o que tem te esticado os sonhos de Paulo esticaram ele e ajudaram ele a realizar coisas que ele jamais faria qual tem sido o seu propósito agora também eu imagino que é difícil a gente dar voltas dar voltas e não ver nada acontecendo eu falo Senhor eu já estou aqui há tanto tempo e não tem nem nenhum tijolinho caindo nem um tijolinho se mexendo não sinto um arrepio não sinto um vento aquela brisa nem uma uma poeirinha está tudo parado meu irmão o fato de você não ver não significa que Deus não está fazendo Deus Deus é um Deus que começa de dentro pra fora bênçãos duradouras são geradas de dentro pra fora conquista ela vem de dentro pra fora Deus primeiro está tratando dentro de você Deus está tratando alguns princípios dentro de você que precisam ser mudados transformados talvez um orgulho talvez o perdão que você precisa liberar pro teu irmão talvez arrogância eu não sei o que está dentro de você que precisa ser tratado só você e Deus sabe e Ele sabe que do jeito que você está você não pode entrar então antes de Deus derrubar essas muralhas que estão na sua frente a primeira muralha que tem que cair é a interna aqui é essa que está aqui dentro que só você e Deus sabem seis voltas e nada acontecia você ora você jejua você participa de todas as campanhas mas se você não estiver disposto a quebrar a mudar não adianta você precisa querer você precisa buscar esse quebrante chore outra coisa você conseguiria continuar servindo a Deus com mesma alegria com mesmo coração se nada daquilo que Ele te prometeu acontecesse você continuaria vindo aos cultos você continuaria buscando Ele no seu dia a dia você continuaria amando Deus da mesma forma se tudo que você fosse viver não fosse de acordo com aquilo que você achava ou que Deus te disse teu pastor não sabe tua melhor amiga não sabe teu melhor amigo não sabe teu marido não sabe tua esposa não sabe mas você sabe o que precisa ser quebrado dentro de você e às vezes a melhor estratégia que a gente tem é ficar no nosso canto quietinho entrar no nosso quarto dobrar os nossos joelhos e colocar diante de Deus as nossas angústias as nossas aflições aquilo que tem sufocado a nossa alegria de viver aquilo que tem bloqueado a nossa perspectiva aquilo que tem embaçado a nossa visão e às vezes o silêncio é o nosso melhor amigo sabe quando você fala demais às vezes você se perde nas suas próprias palavras agora quando você fala com a pessoa certa aí ele começa a trabalhar não sou eu que vou resolver o teu problema só Deus pode resolver o seu problema por isso não abram mão da confiança que vocês têm ela será ricamente recompensada vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus recebam o que ele prometeu seria vergonha desistir agora tenha mais um pouco de paciência aguarda que o muro vai cair pode não estar se movendo nenhum tijolo você pode não saber a que volta você está mas Deus sabe e eu só quero te dizer uma coisa nessa manhã viva a cada dia como se fosse a última volta volta viva a cada dia como se fosse a última volta talvez o número de voltas que você está dando tem muito a ver com aquilo que você está disposto a abrir mão você está disposto a abrir mão de tudo e obedecer ao Senhor quantos aqui estão dispostos não coloque um ponto final onde não existe onde Deus não disse que acabou você pode estar vivendo uma fase mas você não está vivendo o final da história fases passam as lutas passam tudo isso vai passar mas o amor de Deus a fidelidade de Deus pra minha vida e pra sua vida elas permanecem pra sempre queria te convidar ficar de pé você que estava tentado a desistir você que está cansado você que sabe que está na direção certa mas parece que no meio do caminho a coisa deu uma embaçada e você está vendo fazendo as coisas mas parece que não vê resultado meu irmão não pare não pare na cesta não pare O teu sétimo dia pode ser amanhã Você que hoje Acordou e É o primeiro dia da semana A gente vem pra casa do Senhor E você talvez tenha entrado aqui hoje Já sem esperança Sem perspectiva Achando que você Vai viver apenas mais uma semana Eu queria te convidar a vir aqui na frente Continue adorando Continue clamando E de repente Deus faz Eles não sabiam quantas voltas faltavam E de repente As trombetas suaram E a trombeta aqui é a sua voz Meu irmão Então não pare Adore Não pare no meio do caminho Adore Não pare no meio do caminho Adore Tá difícil Adore Tá sofrendo Adore Não tá aguentando Tá sem forças Adore Continue clamando Continue buscando Continue se humilhando Na presença do Senhor Porque o dia pode chegar pra você amanhã E você não pode desistir hoje Vem aqui à frente Já temos pessoas aqui O teu Deus sabe o que é melhor pra você Tem mais pessoas vindo Não fique no seu lugar Meu irmão Estar diante do altar É uma oportunidade que Deus está te dando Tudo que o inimigo quer É te travar Te fazer ficar aí no seu lugar Fazer com que você desista Porque ele sabe Se de repente De Deus chegar na tua vida Ah meu irmão Ele não vai conseguir Te segurar Ele não vai conseguir Te parar Vem aqui à frente Tem que ter mais pessoas Vindo Estenda sua mão pra cá Você igreja Vamos abençoar Essas vidas Que estão aqui Libera uma palavra Sobre eles Abra tua boca E adore Não se cale Senhor Nós sabemos Que o Senhor Não desiste de nós Apesar de não estarmos Vendo Muitas coisas acontecendo Nós sabemos Que o Senhor Está trabalhando A nosso favor Sua vontade É boa Perfeita É agradável E o Senhor Sempre sabe O que é melhor Pra nós Então Deus Nos ensina A esperar Renove As nossas forças Renove A força Daquele que entrou Aqui pensando Em desistir De tudo Pai Deus Quantas vidas Nós temos aqui Deus Que nós sabemos Que são uma potência Nas tuas mãos Pai E que o Senhor Quer usar E o Senhor Vai usar E o inimigo Está tentando Deus Fazer com que Eles desistam Pai Eu quero liberar Uma palavra Senhor De vitória Agora pra eles Pai Desbaixa da autoridade Do teu nome Pai Que o inimigo Não venha mais Ter poder Sobre essas vidas Que ele não venha Entrar na mente Dessas pessoas Fortaleça Nossas mentes Nossos corações Deus Para que possamos Ser guiados Senhor Por ti A cada dia Deus E mesmo que nós Não vejamos Pai Nós possamos Te adorar Nós possamos Te glorificar Porque sabemos Que o Senhor Está fazendo Aumenta A nossa fé Em ti Pai Nós não temos Que colocar Nossa perspectiva Nossa expectativa Em homens Pai Nossa expectativa Nossos olhos Têm que estar Voltados Para o céu Pai Eleva Meus olhos Para o monte De onde Me virá O socorro E o meu socorro Vem do Senhor Todo poderoso Senhor Dos exércitos O nosso socorro Vem de ti Deus O nosso socorro Vem de ti Pai Muito obrigado Pelo teu amor Muito obrigado Pelo teu cuidado Pai Muito obrigado Por aquilo Por aquilo que estamos Por aquilo que estamos Passando Pai Isso nos fortalecerá Muito obrigado Pai Muito obrigado Eu te entrego Eu te entrego cada vida Que entrou aqui Nessa manhã Aqueles que não vieram Aqui a frente Também O Senhor Aquele som do coração Então peço Que o seu som De coração De cada um Aqui Pai E realize A tua vontade Pai Em nossas vidas Em nome De Jesus Amém Aplauda Senhor Querido